E se terminou, terminou Eu não quero mais notícias Me esquece por favor Vou seguir a minha vida Que eu tô sem tempo pra conversa, filha Tô muito ocupado pra ouvir choro de rei Você me jogou de manejada e roubada E eu tô me tratando feito bem Muito obrigado pelo fim Eu tô solteiro e tô melhor assim Você vira passado, foi um presente